Eu fiz minha mudança recentemente e na mudança que eu percebi que a minha arquidia Wanda tá lá com um probleminha que tem que ser resolvido. Olha aqui as raízes imensas dela, né? Aqui tá até saudável, mas essa parte aqui tá infestada com isso daqui, que vocês podem pensar que é uma ferrugem ou então que é um fungo atacando, mas essa daqui é uma coxonilha de carapaça. Eu vou mostrar aqui uma imagem num microscópio de bolso que eu tenho pra vocês verem como é que é. Não é um fungo, é um inseto, acreditem ou não, que eu vou precisar controlar aqui. Pra controlar isso, o principal que eu conheço é usar óleo mineral, que eu ensinei até inclusive usar em um outro vídeo recente aí. Se vocês quiserem, assistam lá pra conhecer essa técnica. Eu vou aplicar nessa aqui.